E aí, o que vocês acham? Será que o Lula deve ir na posse do Melei? Cara, eu vou falar pra vocês, eu tava pensando que não, né? O cara xingou o Lula de corrupto, de ladrão, foi. É, então a minha primeira impressão é que o Lula não deveria. Aí eu comecei a ver essa movimentação, o Meketreff convidando os governadores. Parece que já arrumaram aí 40 deputados e senadores. Essa turma da quinta série. Bom, e o que o Meketreff tá tentando fazer com isso é mostrar que existe um governo paralelo, que tem legitimidade, apelo popular. Cara, e eu comecei a pensar que eu acho que seria bom o Lula ir, né? Com uma comitiva bem grande, bem representativa. Imagina, o Lula baixar lá como presidente do G20, liderança mundial. Vocês sabem que o Lula, onde ele chega nesses eventos internacionais, ele acaba sendo uma estrela, né? A luz dele vai... O que vocês acham? Já pensou se o Lula resolve ir, leva Flávio Dino, Silvio Almeida, a Índia, leva todo mundo, a Marina, a Dade? Eu comecei a pensar nessa hipótese, viu? Ou, de repente, ele ir só na outra aposta, que pode acontecer daqui a seis meses também, né? Porque eu não sei se esse cara termina o mandato, não. Esse povo que o segue... Eu andei vendo uns vídeos dele aqui que eu não tinha visto, cara. O cara é da pesada. Bom, mas esse povo que segue esse cara, né? Os seguidores... Eu não sei como é que a gente pode colocar ainda, né? Os bois de Buenos Aires, sei lá. Mas, enfim. Essa turma, eu não sei se eles vão ser como os bolsonaristas daqui, sabe? Uma coisa é certa. O pessoal que não votou nele, que tem horror a figura dele, não vai ficar quieto, né? Sabe que aqui no Brasil, a gente... O Mequetrefe, ele deu muita sorte, porque a gente estava em pandemia. Vocês lembram? Quando começou o povo querer ir para a rua, todo mundo morria de medo da pandemia. A pandemia passou. O Covid foi controlado. E o argentino, ele tem uma característica de protestar com mais, digamos, a pinco. O que vocês acham? Eu acho que esse cara não termina o mandato, não. Eu acho que a turma dele, talvez fique com ele, mas o mais importante são os outros que não votaram nele. Ele tem horror a figura desse cara. E muito provavelmente, assim que esse cara começar a agir, de fato, como presidente, depois da posse, eu acho que ele corre um sério risco de ter uma oposição popular muito grande nas ruas. E ele já disse que vai coibir, vai manter a ordem, se caso isso aconteça. Meus caros, o negócio da Argentina... Escreve aí nos comentários o que você acha. Bolsonaro ficaria feliz de receber o Lula lá, né? Chegar lá e estar o Lula com uma comitiva gigante. Você acha que o Lula deveria ir? E você acha que o Milen termina o mandato? Boa quinta para vocês.